Pouco tempo. Olhem para eles. Se eu puxar uma corda, seu mundo inteiro entra no caos. O glorioso caos. O que é mais perfeito que isso? Cavaleiros, isto é o que estávamos esperando. O objeto mais valioso do mundo está a caminho de Siracusa. É uma pena que nunca chegará. Viu só este último golpe? Foi legal, não é? Acho que exagerou. Só um pouco. Eu exagerei? O dia começou tão promissor. E agora veja. Meu monstro do mar está morto e ainda não tem o livro da paz. Tudo por sua causa, Simba. Aham. E você é? Eris, a deusa da discórdia. Deve ter visto meu posto nas paredes do templo. Ah, sabe? Elas não lhe fazem justiça. Aham. Agora, quanto ao meu monstro. Tá, certo. Olha, eu sinto muito por ele. Mas acho que uma desculpa de coração não basta, não é? De coração. Devagar. Mas que som é esse? Shhh. Simba. Simba. Eu. Sereia. Simba. 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 Lee. Venham me buscar, meninas! Que eu? Venham, amigo. Vamos falar de paixão. Quer amar? Quer se amar? Homens! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí